A ministra Marina Silva tem falado ultimamente no desmonte da fiscalização ambiental que ela encontrou quando assumiu a pasta, né? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor da FGV Agro, Eduardo Assad. Professor, muito obrigado, o senhor que estava aqui com a gente semana passada, agora já está um pouquinho mais distante, mas a TV nos torna muito mais próximos, né? Então, a ministra está anunciando esse reforço, diz que encontrou uma terra arrasada, está contratando mais gente, e aí, agora vai funcionar a fiscalização? Para que isso aconteça, a gente precisa entender que o IBAMA, principalmente esse instituto, foi criado já há algum tempo em função da junção do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, a SUDEP, a SUDEVIA e a própria Secretaria de Meio Ambiente, criou-se o IBAMA. E esse órgão, ele tem que fiscalizar os recursos naturais do Brasil e ele tem que assegurar, tem que garantir ao Brasil a manutenção dos seus recursos naturais, além de evitar que excessos sejam feitos e atinjam a população brasileira. É para isso que o IBAMA foi criado. E ele vem funcionando aos trancos e barrancos há muito tempo. Agora, para a gente ter uma ideia dessa coisa, o IBAMA começou já em 2019. Como é que começou essa confusão? Porque tiveram várias consequências. Primeiro, inúmeros cargos vagos no início do governo passado, troca constante de ocupantes de cargo de chefia, nomeação de pessoas externas ao IBAMA. Nós vimos aí agora que vai chamar analista ambiental. Ora, tem que ter gente que conheça essas coisas para poder dar o parecer sobre essas coisas, né? Principalmente para poder dizer se pode ou se não pode. Essa análise ambiental é super importante. Muitas pessoas externas ao IBAMA foram nomeadas. Houve uma militarização das chefias. Vários policiais militares participaram das 26 superintendências das chefias do IBAMA. Persecções, remoção, assédio moral, corte de verba. Tudo isso ajudou para criar um caos institucional. E as consequências disso, o que foi? Aumento de desmatamento, aumento de queimada, paralisação dos licenciamentos ambientais. Aí muita gente diz, não, que bom, não preciso mais desse negócio. Não, precisa sim. A Câmara dos Deputados, o nosso poder legislativo, criou a legislação que disse que para fazer qualquer empreendimento tem que ter licenciamento ambiental. Então, se não tem licenciamento ambiental, como é que eu construo uma barragem? Como é que eu construo uma linha férrea? Como é que eu faço uma hidrovia? Como é que eu abro estradas? Como é que eu construo usinas de energia eórica? É preciso ter esse licenciamento para que a gente autorize essas coisas. Sem isso, não funciona. E aí, o que aconteceu? A gente viu, de 2006 para cá, a gente conseguiu ver situações bem complicadas. O Ibama já chegou a ter, no seu quadro, ele chegou a ter 6 mil empregados. Isso em 2000, se não me engano, 2008, 2009, ele chegou a ter 6.023 empregados. Eu peguei uns números aqui para poder conversar com a gente. Então, em 2008, ele tinha 6.023 empregados. Foi o período onde a gente começou a ter maior controle do desmatamento no Brasil. De lá para cá, vem caindo e nós chegamos a 2.480 empregados em 2022. Isso é um caos. Isso é um caos para um órgão que tem essa função enorme de fiscalização do país. Fiscalização do meio ambiente num país desse tamanho. Então, não tem sentido. É preciso recompor realmente esses quadros para que a gente consiga tentar voltar ao normal. Um caos. Foi um caos. E, aos poucos, eu acredito que com a competência que os nossos profissionais que atuam em meio ambiente no Brasil hoje, engenheiros ambientais, biólogos, os próprios engenheiros civis, estariam em condição de, entrando no sistema, recompor e reconstruir o que aconteceu no Ibama, porque nós estamos sendo muito cobrados em termos de equilíbrio ambiental. Isso é dinheiro. Quanto mais a gente tem problemas no meio ambiente, mais desmatamento, mais incêndio, mais desastres, mais difícil fica captar recursos para o Brasil. E nós teremos aí, vamos enfrentar logo mais, um período de estiagem aqui nessa região centro-norte. Já começa aí, certamente, vão vir focos de queimada. Então, esse é mais um desafio. E também eu não vi aí no anúncio do Instituto Chico Mendes se vai ter gente também para trabalhar, porque eles gerem parques e unidades de conservação também gigantes em todo o país, com destaque lá para a Amazônia. É, isso é... Não dá para resolver tudo de uma vez. Então, nós vamos ter que ir passo a passo. O Instituto Chico Mendes tem as suas ações super importantes também na Amazônia, mas também é um instituto que cuida muito da pesquisa em áreas ambientais, em áreas de presença, de áreas de preservação ambiental no Brasil. Ele faz pesquisas na área marinha, lá no Nordeste, outras pesquisas com relação à manutenção de animais silvestres. Então, é preciso, aos poucos, recompondo isso. Mas, se a gente for olhar um pouco o que aconteceu no governo, além desses no Ibama, nós estamos falando muito em clima, né? O clima, as mudanças climáticas, a situação do Instituto Nacional de Meteorologia também não é das melhores, não. Não é uma coisa muito folgada, não. A gente parte do princípio da discussão de que menos Estado e mais ação, mas tem certas funções de Estado que o setor privado não pode substituir. Não tem como substituir. Então, é preciso fortalecer essas instituições. A Embrapa também anda pagando um perrengue muito grande por conta dessas coisas. É preciso fortalecer essas instituições para que o Brasil garanta um equilíbrio e que o governo consiga servir a sua população da maneira que a legislação está prevendo. A Embrapa, acho que também tem uma preocupação. A gente critica e fala muito sobre a politização, de botar muito político no meio das coisas. Na Embrapa, tem uma equipe técnica de primeira e há uma preocupação do setor agropecuário com o que vai acontecer nesse conselho da Embrapa. Então, a gente precisa também, talvez, um pouco de foco. Não sei se você concorda, e eu fico vendo a semana toda, a notícia do Ibama era de multar um rapaz que criava uma capivara lá no meio da floresta. Não sei se o cara morava na floresta ou a capivara morava perto da casa. Então, essas coisas que vão virando notícia. Então, assim, eu não sei se não precisava ter um foco maior nessas coisas muito pequenininhas, você não acha, não? Sem dúvida. Eu acho que nós temos muito mais coisa para falar do que da capivara. As condições de trabalho, explicar um pouco isso. Quais são as ações que o Brasil está fazendo, por exemplo, para a conservação desses animais que estão em extinção. Não é a capivara. A capivara não está em extinção. Então, você tem... Isso gera aí essa ação midiática muito forte. Você falou em Embrapa, preocupação em politização. O maior ganho que a Embrapa tem, que o Ibama tinha também no passado, era o seu corpo técnico. É um corpo técnico de muito alto nível. Muito alto nível. Então, não é assim. As coisas vão acontecendo e vão ajustando. Não, não é assim. Você tem contestação. No Ibama também existia isso. Então, é preciso resgatar isso para a gente manter a identidade dessas instituições. A politização nessas instituições é o que pior pode acontecer. E isso aconteceu no Ibama no governo passado. Nada sozinho, né? Um país do tamanho do Brasil, você tem que ter apoio, sim, dos governadores, dos prefeitos. Você vai ver, vai começar esse período de queimada. Vai precisar de brigadas. Precisa que o exército esteja lá, sim. Tem uns bons militares que atuam para poder, na Amazônia, que conhecem. Então, assim, é preciso haver uma ação integrada. Eu acho que esse anúncio de mais gente para concurso é uma sinalização muito boa. Você conhece melhor que todo mundo aí as pressões que o Brasil sofre lá fora para poder manter, assim, o desmatamento zero. Nós temos compromisso em chegar nesse ponto, o desmatamento ilegal. Mas se não tiver gente olhando o tamanho da Amazônia e não tiver gente fiscalizando no Estado, no município, o governo federal sozinho não dá conta. Não dá conta. E há muito tempo, eu participei do governo federal, estive no Ministério do Meio Ambiente e a gente tentava ter uma certa unidade ali para garantir a governança das nossas ações. Eu acho que o que falta nessas ações e que a gente pode minimizar, inclusive, os gastos e os custos dessas intervenções em termos de desmatamento, queimada, invasão de terra, essas coisas todas, é governança. Nós temos que ter uma governança muito clara. Os ministérios não podem brigar com os ministérios. Nós temos que ter ações que sejam compatíveis com as políticas que o governo estabelece. O governo estabelece a política e os ministérios têm que seguir. Agora, para isso, tem que ter governança. Se não tiver governança, não vai funcionar. E esse é um mal que aflige o Brasil, desde que eu me entendo por gente. A gente tem que ter governança, principalmente na área ambiental. Bom, vamos torcer para que tudo venha ao seu tempo e com eficiência. Eduardo Assade, muito obrigado pela sua participação, sempre esclarecedora aqui no AgroTarde. Eu que agradeço, Valtem. Tudo de bom.